A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a nossa décima primeira lição da Escola Bíblica Dominical com o tema O que é Santo? A nossa lição de hoje encontra-se em Salmos 99, o versículo chave a Bíblia diz, fala assim, as Escrituras Sagradas dizem, sede santos porque eu sou santo. Se encontra no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 16. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade? Senhor, eu te louvo, ó Pai, te agradeço por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Seja, Senhor, em cada coração que possamos aprender, Senhor, a ser santo, assim como a Tua Palavra nos ensina. Seja em cada coração, em cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o nosso primeiro tópico de hoje, ele fala o que é santo. Vamos entrar no nosso primeiro tópico? Então, nesse primeiro tópico, fala que Deus é santo. Existem várias formas de nós nos apresentarmos a uma pessoa. A gente pode se apresentar pelo nome e existem outras maneiras também. Vamos supor, uma pessoa, ela vem do estado do Rio de Janeiro, ela pode ser apresentada como carioca. Uma pessoa que vai para outro país, no exterior, ela pode ser apresentada como brasileiro. Uma pessoa que nasceu numa tribo indígena, ela pode ser apresentada como índio. E existem várias formas de apresentação. E para Deus também, a Bíblia o apresenta de formas diferentes, como o Senhor, como Jeová. E ele também tem os seus atributos, que pode ser conhecido como onipotente, santo. Porém, a santidade de Deus, ela não muda. Ela é uma característica de Deus. E a Bíblia nos deixa claro que Deus, em Deus não há pecado, não há falha, porque ele é santo, simplesmente santo. Esse nosso próximo tópico fala sobre santidade. Nós devemos nos espelhar em Deus para sermos santos, porque em Levítico 19, no capítulo 2, o Senhor fala assim, sejam santos, porque eu sou santo. E o que acontece? O que é essa santidade? A santidade, nós precisamos entender que não existe ninguém santo. Às vezes, a pessoa acredita que se ela procurar viver de alguma... das maneiras, das formas que ela acha correto, ela vai ser santa, não vai ter pecado. Só que a gente sabe, em Romanos 3, 23, fala porque todos pecaram. Então, não existe como a pessoa achar que ela vai ser santa, porque santo, como a palavra do Senhor nos ensina, só ele é santo. Uma vida sem pecado, sem erro. E muitas vezes as pessoas acham que viver em sociedade, se afastar dessas pessoas, viver em isolamento, vai ser uma forma dela ser santa, né? Viver em santidade. E é errado, porque Jesus nos ensina mesmo, quando ele nos deixa claro que ele envia os seus discípulos, ele fala para Deus, eu não quero que os tire do mundo, porque eles estão ali para levar. Os seus não aceitaram a palavra. Mas nós temos que fazer a diferença, procurar viver em sociedade, estar no meio das pessoas, porém, não consentir com o pecado, cometendo aquilo que nós sabemos que o Senhor não se agrada. Procurarmos ser luz do mundo e sal da terra, porque a palavra do Senhor nos ensina. Então, a santificação, ela é um processo espiritual que faz parte do nosso cotidiano. Para ter uma vida santificada diante de Deus, o que é preciso fazer? A santificação do cristão, ela ocorre a partir do momento que a pessoa reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque através desse reconhecimento, vai ter a confissão de pecado, de arrependimento. E diante de tudo isso, quando nós nos arrependemos e confessamos ao Senhor, Ele nos perdoa e nos limpa de todo mal, nos santifica, nos purifica. Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, fala sobre isso. Que o Senhor, se confessarmos o nosso pecado, Ele nos perdoará. Então, o nosso último tópico fala-se mantendo-se santo em Cristo. Então, todos nós precisamos viver esse crescimento espiritual. E quando nós procuramos viver esse crescimento espiritual, a gente tem uma intimidade maior com o Senhor. E a Bíblia nos ensina a vivermos essa em crescimento espiritual, né? Alcançarmos essa santificação. E muitas vezes nós achamos que é o do exterior que procede, né? Essa santificação tem que ser feita do exterior, mas não é. Ela tem que ocorrer do interior. Porque o Senhor Jesus deixa bem claro que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Palavras do coração, pensamento, ira, revolta, calúnia. Então, tudo isso o Senhor sonda e Ele sabe quando vem do nosso coração, vem do íntimo da nossa alma. Então, essa purificação que nós recebemos de Deus, mediante o seu perdão, ela precisa ser cultivada através de nossas escolhas, porque o Senhor nos dá a liberdade de escolha, né? E nós não podemos brincar com o pecado, porque Ele aprisiona o homem, Ele mata e às vezes a pessoa fica de uma tal forma que ela não consegue se libertar. Então, nós temos que procurar ter essa santidade, nos afastar de tudo aquilo que o Senhor nos ensina que é errado, porque essa santificação, ela não é apenas um caminho de sacrifício, de abstinência, como nós já falamos na lição, né? Mas ela é um caminho de retidão, ela é um caminho de justiça, de vida, e que nos leva a Deus, né? E é neste caminho que Deus, Ele nos convida a andar. Então, nessa lição, fica, né? Para nosso reconhecimento a cada dia que nós precisamos andar nessa retidão, nessa santificação que o Senhor nos ensina, procurar um olhar para as coisas do mundo, né? E que venhamos a cada dia colocar isso em prática, fazendo conforme a vontade do Senhor Jesus. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade e que até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Obrigado. Obrigado.